Olá, hoje eu estou aqui de volta para falar para vocês sobre uma banda que marcou a época no Brasil, muito, em 71, e foi com algumas músicas, na verdade duas músicas que fizeram sucesso por aqui, e uma terceira que chegou a tocar também, é incrível, essa terceira música que não é tão conhecida, é a que tem um único clipe deles, tem uma outra que é famosíssima, que todo mundo conhece, que eu vou mostrar hoje aqui, que é Because I Love, eu estou falando do Majority One, Majority One era uma banda não muito conhecida, nem na Inglaterra, e da Inglaterra eles foram para a França, na França fizeram o seu quartel-general, e dali eles fizeram algumas músicas que fizeram sucesso, não muito assim, nem na Inglaterra chegou a emplacar, mas fez muito sucesso na Holanda, na Itália e no Brasil. Essa música é Because I Love, que eu vou apresentar hoje para vocês, só que esse clipe que vocês vão assistir, eu que fiz uma montagem, através de um clipe de outra música que eles têm, que é Love Came Today, e essa música eu aproveitei, botei uns efeitinhos e tal, para preencher a música Because I Love, para ver a carinha dos meninos. Então é isso, Because I Love é a música de maior sucesso do Majority One. Outra música que fiz muito sucesso, porque foi tema do jornal hoje, aquele jornal da uma hora da tarde, que até hoje existe, lá nos anos 70, no início dos anos 70, a música Rainbow Rocking Chair, é uma outra música do Majority One, que fez muito sucesso também, devido a ser usada no tema do jornal hoje. E claro, a gente não sabia quem cantava, não sabia que banda era essa, então hoje eu vou apresentar para vocês o Majority One com um pouquinho das duas músicas. Então vamos lá, vou caprichar hoje aqui, vou deixar um pouquinho de Rainbow Rocking Chair, e um pouquinho de Because I Love. Vamos assistir. Because I Love All day I Think of you, you fell my mind full of dreams, Because I Love All day I Think of you, you fell my mind full of dreams, Because I Love Amém 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 Tá aí mais dois clipes de uma banda uma mesma banda banda de poucos sucessos na verdade três, né? e tá certo que lançaram LPs e tal mas por hoje é isso aí é só esses dois clipes volto brevemente mostrando outras curiosidades de outras bandas aquelas que ficaram pelo tempo e muita gente boa, muita gente boa, muita emoção E lembre-se de ajudar o canal, como sempre Todo mundo já sabe, aquela curtida, aquela inscrição E divulgar o link, se possível, para os seus grupos e amigos Que gostam desses vídeos Para relembrar o nosso passado musical muito bom Até o próximo